Olá! Você sabe o que é xenofobia? Você sabe o que é nacionalismo? Nacionalismo é a mesma coisa que xenofobia? Qual é a diferença? E patriotismo, o que é? Vamos entender melhor esses conceitos? Bem, o patriotismo é um conceito simples. Está ligado à manifestação de amor a uma pátria e a seus símbolos, como a bandeira e o hino nacional. Já o nacionalismo é um conceito mais complexo. O nacionalismo é um sentimento ideológico de soberania que surgiu com a ideia de Estado-nação lá no século XVIII, junto com a Revolução Francesa, e está associado à defesa dos interesses culturais, políticos e sociais de uma nação, sem que ocorra a imposição ou interferência de outra nação. O nacionalismo é expresso por uma comunidade e corresponde ao sentimento de pertencer a uma cultura, como um cidadão, e não como um súdito, como acontecia no absolutismo. A formação de uma identidade nacional é um processo construído historicamente e exige que a comunidade se identifique. No mundo, existem vários movimentos nacionalistas separatistas, que expressam bem essa ideia de identidade e pertencimento. Videoaulas de 10 minutos? 30 minutos? Para! Vestipulando não tem tempo para isso. Chega de acelerar vídeos, chega de perder tempo. No Coruja Sábio você tem videoaulas de apenas 3 minutos, com uma equipe de professores que já aprovou milhares de estudantes em todo o Brasil e vai colocar você na universidade dos seus sonhos. Por exemplo, na Espanha, bascos e catalãs não se consideram espanhóis. No Reino Unido, o separatismo ganha força entre escoceses e irlandeses. Na Rússia, na região do Cáucaso, o principal movimento separatista é dos chechenos. Palestinos lutam por reconhecimento de seus territórios em Israel. Na Cachimira, que fica no norte da Índia, o separatismo dos muçulmanos de origem paquistanesa deixa o clima constantemente tenso. Tibetanos reivindicam a autonomia de seus territórios na China. Enfim, todos esses exemplos destacam a ideia de identidade, pertencimento e soberania. Tudo isso associado ao sentimento nacionalista. Agora, xenofobia é outro sentimento. É um sentimento de aversão, ódio ou repúdio ao estrangeiro e a qualquer outra cultura, como fizeram o nazismo e o fascismo. A xenofobia se manifesta quando existe uma exaltação dos valores nacionais, justificando o ódio e a violência. Nesse contexto, o estrangeiro passa a ser visto como um inimigo, uma ameaça à sociedade e à cultura local. A xenofobia cresce em momentos de crises e guerras e, no século XXI, latino-americanos, africanos, árabes, indianos e povos do Sudeste Asiático, sendo imigrantes ou refugiados, são as principais vítimas da xenofobia, especialmente nos Estados Unidos, Austrália e nos países da União Europeia. Por exemplo, vive-se uma islamofobia, que é a aversão ao muçulmano, ou seja, o repúdio a qualquer pessoa que tenha o islamismo como religião. É isso, pessoal. Até a próxima.